O evento aconteceu no Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Na reunião foram discutidas ações realizadas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, como a inclusão de regras que combatam e previnam assédios moral e sexual nas normas internas da empresa. A gente faz formação para que as mulheres se sintam fortes o suficiente para se organizar no local de trabalho e para fazer essa mudança no local de trabalho que tem a ver com mudança de gestão. O neoliberalismo é violento, ele tem produzido cada vez mais um ambiente hostil, agressivo, principalmente para as mulheres. A gente precisa saber que isso acontece, que não é culpa da pessoa que está lá ou é simplesmente porque a empresa é malvada. Ela está dentro de um sistema que a gente quer mudar e a gente combate na base. Nós vivemos em uma sociedade machista e a gente acaba se sentindo culpada pelas coisas que a gente ouve. Então a gente leva como brincadeira, mas o assunto é bem sério e a gente tem bastante denúncias. Então a gente trouxe hoje aqui para conversar e dialogar e interar as trabalhadoras dessa pauta. No evento também foi lançada a bandeira do coletivo de mulheres metalúrgicas do sindicato que realizou a atividade e contou com a presença da vice-presidente da Federação dos Metalúrgicos Gaúchos, Eliane Morfã. O nosso foco é o chão de fábrica, porque a gente teve aí nos últimos anos, toda a política que tinha em prol da mulher e do trabalhador foi nos tirado. Então a política do chão de fábrica é onde moram os conflitos, onde tem os problemas e a gente, através do coletivo da federação, a gente fortalece os coletivos de sindicato local e a ideia então dos sindicatos dentro do estado onde não tiver o coletivo de mulheres é nós estar criando o coletivo de mulheres para estar ampliando o sindicalismo, elevando a visão do chão de fábrica. Os pontos debatidos na roda de conversa das mulheres metalúrgicas serão levados para a Assembleia Geral da Categoria, que será realizada no dia 15 de junho, quando será elaborada a pauta de reivindicações da categoria para a negociação salarial deste ano. Os pontos que nós vamos levar, pautas que nós vamos levar das mulheres, é aumentar o auxílio maternidade de 4 para 6 meses, que é uma que a gente está pedindo, e uma licença que a gente tem das mulheres, que normalmente é a mulher que acompanha o filho no médico, para que seja estendido, que não seja só um dia liberado, para que sejam mais dias liberados e que não haja desconto para as trabalhadoras.